O Repórter 10 agora se encontra aqui com esse rapaz, conhecido com o nome dele já... Jailson. Jailson, Jailson aqui, ele andava nessa motocicleta adesivada aqui, mas aí ele é rapaz aqui ó, a motocicleta, é a placa, a gente vai mostrar a placa aí pra alguém, alguma vítima, a placa PIG 8907, preso pela força tática aqui do 9º batalhão, esse rapaz que já é conhecido no mundo do crime, você comprou onde? Diga aí, fala a verdade, você comprou onde? Diga aí, onde foi que você comprou? Foi onde você comprou, diga aí, você roubou essa motocicleta, como é que é? Diga aí, por que que agora você esconde o rosto? Quando você tá roubando um cidadão, um pai de família, você chega, perdeu o vagabundo, perdeu o vagabundo, passa tudo, e aí quando a polícia chega, a imprensa chega, as pessoas realmente vê a tua cara, cara de pau, aí agora tu vai ser reconhecido, agora vai aparecer muitas vítimas no local. Comandante, como foi a abordagem da polícia nesse indivíduo? Ele já tava ali, passando uma fita pra poder fazer alguma saída, explica pra gente. Ele tava telefonando em cima da moto, próximo à ponte do Cote Velho, quando a gente te avistou ele, a gente já conhecia um policial nosso, né, da nossa equipe, conheceu, e nós paramos de uma vez, quando a gente paramos, foi que ele olhou pra gente e correu, saiu de cima da moto, ele correu e jogou o revólver em cima de uma residência, o número da residência é 112. E aí, nós fomos buscar essa arma em cima do telhado, enquanto isso, mobilizamos ele, ele correu no local, não deu pra ele fugir, a gente conseguiu prender ele e algemar. Um elemento desse é a segunda arma que a gente aprende com ele, só passar e ver a polícia já tem oito tentativos de homicídio, diversos assaltos, e a polícia se sente aprisionada em virtude de a gente fazer o mesmo trabalho diversas vezes. É vergonhoso a situação que a gente se encontra no sentido de fazer a prisão de um mesmo elemento oito vezes e com as mesmas desculpas, retornar às ruas e cometer crime novamente. Mas a polícia tá aqui pra fazer o seu trabalho, espero a ajuda das pessoas que estão nos assistindo, porque quem faz com que a polícia militar seja eficiente às polícias é o cidadão que nos ajuda dando informação. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E aí